Olha só o que eu tenho aqui pessoal Uma televisão bem antiga da Philips Aparentemente de 17 polegadas Estou bastante empolgado por esse modelo Estou até gravando ele aqui, acabei de chegar com a STV De viagem Eu fui buscar um pouco longe Inclusive a STV tem uma história bem interessante Olha só A polícia me impediu de chegar até o comprador Para pegar a STV, olha só que coisa impressionante Mas está aqui, é uma TV que tem uma história bem interessante Qualquer hora eu conto essa história Ela está aqui, não é por meios ilícitos Essa televisão aqui é valvulada Dá para ver as válvulas daqui Eu vi que ela está aberta aqui Eu não liguei ela, pode até ligar agora A pessoa falou que não está funcionando Deixa eu segurar a TV aqui Falou que não está funcionando Mas pode ser que, não sei né As vezes a pessoa não tem ideia que é valvulado Como é que é Ou as vezes pode até dizer que a Gabriel tentou consertar alguma coisa Vou passar pela frente mesmo Estou bastante empolgado, por isso que estou fazendo isso agora Bom, aqui eu acho que estava ligado É, não está ligando não As válvulas não estão acendendo Aparentemente não, né Não Não acende nada não Bom, pode ser válvula quebrada, né Deixa eu desligar ela Desligar ela aqui Pode ser alguma válvula quebrada Deixa eu deixar ela mais ligada mais um tempinho Pode ser alguma válvula com defeito, faltando Se ela está aberta Bom, pelo menos assim, olhando daqui não dá para perceber nada, né As vezes a pessoa tira Não, não está funcionando não Não vou nem deixar ligado não Porque as vezes tem um capacitor aí que está meio zoado A gente vai ter que abrir e ver a solda fria Algumas das televisões antigas, elas têm uns resistores de potência, né Na fonte, e eles dão solda fria E, ó, vamos ver a televisão por dentro Vamos ver qual que é o estado geral dela, né Eu já dei uma olhada, para dizer a verdade Para ter mais ou menos, saber mais ou menos o que tem que falar aqui no vídeo, né Bom, aqui temos O que a gente pode observar É, alguns reforços aqui, né Com fios, as trilhas não estão boas Vamos ver aqui os pinos A gente consegue acessar aqui a parte das válvulas e dos componentes, né Eu já dei uma olhada por cima, conforme eu falei Primeira coisa que a gente consegue observar, ó Está a ferrugem extrema, né Muito enferrujado isso aqui A gente vai ter que fazer um... Isso aqui vai dar trabalho, viu Vai dar muito trabalho Porque o ideal é a gente lixar Tudo isso aqui e pintar, né Mas para isso, a gente tem que desmontar daqui, ó Tem que desmontar tudo Que para fazer aqui, ó Eu não sei se ficaria um serviço muito bonito, né Muito decente Porque, por exemplo, aqui embaixo, ó Desse ferrinho Ele vai continuar exposto Aqui em contato com a placa, né Continuar exposto Ele vai continuar enferrujando Então não é um serviço decente, né Então, se a gente quiser restaurar mesmo, né Além de fazer alguma coisa, além de... Além de pôr para funcionar A gente vai ter que desmontar isso aí Não tem jeito Alguns selinhos, ó Essa TV aqui é de 110 volts Essa TV aqui é... Litorânea Região litorânea Por isso que ela está ruim assim Enferrujada Olha aqui o pezinho aqui, segura Olha como é que está Está disso aqui Está horrível Aqui também Está muito ruim Muito enferrujado, ó Isso aqui tudo vai ter que fazer um acabamento, né É aquela história Ou a gente deixa assim, né E o processo vai se continuando De forma lenta Mas ele vai continuando Ou a gente faz uma pintura Um acabamento, invernizamento De repente até um polimento Mas eu acho que aqui não compensa a gente fazer polimento, não Porque se a gente só lixar Só limpar, né Passar um limpar Ferrugem Volta rapidinho essa ferrugem Se você deixa desprotegido Volta rapidinho O tubo Vamos dar uma olhada no tubo Ó, é um tubo da Philips Esse selinho Eu até estava olhando a outra TV Achava que era do tubo Mas não é da TV Está vendo, ó O funcionamento dela 110, 127 volts Sempre tem Nas Philips Sempre tem, né Mas é da A característica da televisão Olha como é que está Enferrujado aqui, cara Essa TV aqui vai ser um projeto grande Mas eu quero ver se ela tem condições de funcionar Se o tubo tem condição de funcionar Porque Para fazer um trabalho desse aqui De desmontagem Limpeza tudo Para um tubo que não funciona Para mim não compensa Não vale a pena Aqui também, ó Tem ferrujado Aqui, ó Parece que caiu alguma coisa Em cima dos componentes Você está vendo esse Eu não tenho certeza Se alguma coisa que caiu Ou seja alguma corrosão Que está acontecendo Eu tenho até desconfiança Que é corrosão Deixa eu ver se eu chego mais perto Aqui, ó Está vendo, ó Isso aqui é uma caneca De alumínio, né Para sofrer uma corrosão Tem que ser uma coisa Tem que sofrer muito, né Tem que sofrer bastante Ó, as canecas aqui da Da FI É sempre interessante A gente observar o máximo possível Antes de começar a mexer, né Tentar arrumar Qualquer coisa assim Para a gente saber Qual que é o estado Que a gente está enfrentando Eu já É interessante aqui na Você pode observar Aqui na parte de trás Ó, da televisão Deixa eu pegar direito isso aqui É aqui, ó Vou mostrar aqui mesmo É, a gente tem as válvulas aqui, ó PL36 PY88 São as horizontais, né Essa aqui é a retificadora de mate De Y87 Provavelmente a osciladora Horizontal ou vertical Não sei, eu não olhei ainda E tem mais duas válvulas aqui Interessante, né Ah, essa caixinha A parte de trás Ela está até aqui Bem conservada Está bem bonitinha Ela tem um quebrado Aqui embaixo Mas está Aqui, ó Está bem conservadinha Mas é isso, né Eu fiz um Eu fiz um teste aqui Na fonte Porque Assim, sempre Eu sempre faço Uma checagem na fonte Porque É crítico, né Essa fonte não funciona Nada foi funcionando A gente vai ficar procurando Ficar caçando coisa pra cá Se a gente não tem certeza da fonte Eu fiz um teste aqui na chave Está legal Está dando contato certinho Às vezes essas Chaves aqui Estragam com o tempo Eu verifiquei aqui O diodo que tem Tem até um diodo Paralelo aqui, ó 416 Ali, ó Mas ele está bom Eu dei uma olhada Nos fusíveis Também estão legais E, ó O capacitor Eletrolítico da fonte Chorou, aí, ó Não aguentou, não Vem daqui, ó Esse aqui é o Esses quatro pinos aqui Opa Esses quatro pinos aqui São do Capacitor da fonte Eles parecem Ter sido remendados, né Não sei se eles não são originais Eu estava imaginando Será que Só imaginando, né Porque eu não consegui O esquema ainda da STV Se a STV aqui Não tinha dobrador de tensão Originalmente, né Não tenho certeza Porque ela tem um Talvez ela tenha sido Adaptada para 220 Que ela tem um capacitor aqui, né Perdão, o diodo aqui Mas aí ela teria Teria que ter um capacitor Antes da entrada, né Eu não sei se isso aqui é De algum modelo De alguma outra TV, né Que Porque tem uns jumpers aqui A STV tá muito estranha Ela parece que foi mexida Mexi em aparelho assim Mexido, cara É um inferno Aqui tá Feio isso Não tá nem soldado Cheguei a uma conclusão Vou ligar Aliás Não faço isso em casa, hein E nem equipamento de clientes Essa TV aqui é minha Então Eu vou fazer isso aqui Porque ela é minha E também porque eu tenho Alguns fundamentos, claro Eu não vou fazer assim Aleatoriamente Mas o que eu vou fazer Eu vou ligar essa televisão No 220 Pelo que eu esteja Estava analisando Essa TV aqui Foi adaptada Tenho quase certeza É um detalhezinho Que não me deixa Ter 100% de certeza Mas acho que essa televisão Foi adaptada de 110, né Hoje normalmente de 110 Ela foi adaptada para 220 Inclusive eu até tô desconfiando Que essa TV foi ligada em 220 Sem adaptação Por isso que tá esse fio aqui Porque esse fio aqui É da alimentação Ele vem da tomada Direto Se não me engano Por um fusível Não, acho que nem passa Por um fusível não Acho que ele vem direto Da tomada Vem pra cá E daqui ele vem pra cá E aqui ele distribui Pra fonte E pras válvulas Então Desconfio muito Que essa televisão Foi ligada Em 220 Sem adaptar Então O que eu vou fazer Eu vou ligar em 220 Mais com algumas cautelas Também, né O que eu A gente viu Eu acho que eu Cheguei a mostrar, né Já eu medi sim As tensões aqui Que chega aqui no filamento E que vão se distribuindo Para as válvulas E A gente mediu Coisa de 50 volts, né Então Eu quero saber Se essa tensão De 50 volts É suficiente Para alimentar Todas as válvulas Todos os filamentos Das válvulas, né Então Eu vou fazer uma continha aqui E outro detalhe Se você Se não tomar cuidado Se você colocar uma tensão Muito alta Aqui na entrada Por exemplo Se você colocar 220 aqui Você pode queimar as válvulas Estão todas em séries Inclusive você pode queimar o tubo Então Assim Tem que tomar muito cuidado Eu estou fazendo isso Porque eu tenho Uma certeza Razoavelmente grande, né Então Como que a gente pode fazer Aqui, ó Aqui, ó Estão todas as válvulas Que a televisão usa São 5, né Mais o tubo O tubo não está aqui Mas são 5 válvulas Mas o tubo também é uma válvula O que a gente vai fazer aqui, ó Vamos somar Se o Windows nos deixar Vamos somar todas as tensões Dos filamentos Vou deixar a calculadora Aqui Acho que dá pra pegar E a gente vai ver o filamento aqui, ó O filamento 17,5 Vamos pôr 18 aqui Só pra arredondar Pra não Trabalhar com o número quebrado Esse meio volt Não vai fazer tanta diferença 15 Mais 15, né Mais 15 Opa Mais 15 A próxima O PCL 82 Antes foi a PCL 84 E a PCL 85 Essa PCL 82 Nós temos 16 volts Aqui, ó Opa Tem que clicar na calculadora Mais 16 Essa aqui Que é a PL 36 25 E a PY 88 Aqui, ó 30 volts Então a gente somar Mais 30 E tem mais o tubo Eu vou colocar de Eu vou colocar 6 volts Aqui, mas não tenho certeza Acho que deve ser 6 volts Ou é 12 6 ou é 12 Mas deve ser 6 Ó Nós temos 110 volts Então a gente tem que ligar aqui Na entrada aqui Da Depois do resistor, né Porque Vem da tomada Passa por um resistor Do resistor Liga os filamentos em série Então Depois do resistor aqui A gente tem que ter 110 volts A gente viu que a gente tinha Entre 40 e 50 Se a gente tiver Trabalhando Se a televisão for pra 220 A gente estiver trabalhando Com 110 Então A tensão vai cair pra metade Então aqui vai aparecer Metade da tensão mesmo, né Então o que eu vou fazer Se a gente colocar 220 Aqui vai aparecer o dobro da tensão Vai ser 110 Era 110 e não 220 Porque a gente tem um diodo, né Esqueci de comentar Por uma luz aqui, ó Da tomada A tomada passa pro diodo Do que vai pro resistor E do resistor vai pras válvulas Então tem um diodinho aqui Então é isso É, vou fazer essa Eu vou pegar então A televisão Vou pôr 220 Provavelmente que vai aparecer 110 O ideal aqui Seria até a gente substituir o tubo Por um resistor Mas Conforme a gente viu aqui Eu não vou fazer isso Porque Tem que calcular o resistor certinho, né E tem que ser de potência também Então eu não Como Aqui os indícios também favoráveis Eu não vou fazer isso Tá Eu vou deixar o restante da TV desligada Quero só ver se as válvulas vão acender Tá bom Então Eu vou fazer isso aí Eu vou passar lá Eu só tenho uma tomada aqui De 220 Que em São Paulo é O normal é 110, né 220 é só pra aparelho Consome muita energia Chuveiro Lava-louça Ar-condicionado Então Eu tenho uma tomada Assim de 220 Mas Eu vou ter que levar a televisão pra lá Então vamos fazer esse teste lá Vou levar lá E vamos ver se vai acender as válvulas Bom, vamos lá Eu deixei aqui o Multímetro, né Pra gente medir aqui a tensão Vamos lá, né Tomadinha 220 Ok 106 Olha lá Os filamentos estão acendendo Perfeito O resto da televisão está desligada, né Aqui o capacitor Eu tirei aquele capacitor lá E eu coloquei só dois aqui Emergencialmente Eu vou fazer um teste com Com o restante do circuito agora Eu coloquei Eu vou colocar o fusível agora aqui Pra ver Se vai aparecer alguma coisa na tela E aí E aí E aí E aí E aí Não tem jeito não, vamos ter que pegar o esquema dessa TV aqui. O resistor aqui acho que tá fumegando, né? Sujeira acho que não é, poeira acho que não é. Só pra gente dar uma olhada, fazer um novo teste. Eu não vou deixar ela por muito tempo ligada, porque eu tô achando que tem alguma coisa que não tá muito legal na fonte dela. Pra gente ver ela, eu já vi que tá aparecendo a tela que eu fiz no teste anterior, né? Não vai aparecer não? Será que não vai aparecer mais? Aquele resistorzinho lá tá esquentando. Tô com a pulga atrás da orelha. Não vai aparecer. Mas enfim, vocês vão ter que acreditar em mim. Eu já vi que a tela tá acendendo, mas o resistor ali tá esquentando. Eu achei que pudesse ter alguma poeira. Não vai ligar não. Eu vou refazer aqui esse pedacinho do vídeo, porque na época eu não tinha o esquema, eu fiz na mão. E no esquema vai ficar mais claro aqui o que foi que aconteceu na TV, né? Basicamente é o seguinte, ó. A televisão ela era originalmente de fábrica 110. Em algum momento aí da vida dela ela passou pra 220. Alguém passou ela pra 220. Pra usar em 220. Então eu fiz algumas modificações na fonte, né? Então eu queria ver aqui algumas semelhanças também entre elas. Fazer alguns comentários breves a respeito das fontes e o que que foi que eu fiz aqui de alteração. Tá? Então é o seguinte, ó. A televisão ela tá em 220. Então vamos começar aqui pra 220. É... Bom, a primeira coisa que a gente pode observar aqui, que eu acho que talvez seja interessante comentar. É que essa fonte aqui ela é sem transformador. Então, ó. A tomada ela fica direto ligada no chassi. Isso é um pouco desfavorável à segurança. Até que essa aqui é um tipo de fonte não muito bem vista, né? Mas foi bastante usada, principalmente em aparelhos valvulados, né? Televisões. Existem algumas televisões até transitorizadas aqui no da Colorado, que chegou a usar fontes sem transformador. E desse tipo aqui, ó. Aqui de alta tensão, né? De 300 volts. Enfim, é uma fonte que não favorece muito a segurança, mas é mais em questão do técnico. Porque, como as televisões, né? Esses aparelhos são plásticos, então... A fonte ela fica isolada aí do usuário. Mas é sempre... É sempre desfavorável à segurança, né? Seguindo aqui, ó. Que a gente pode comentar mais sobre a fonte, ó. Desse outro lado aqui, ó. A gente pode ver aqui que tem um capacitor, certo? Nessa outra fonte aqui, ó. Também temos esse mesmo capacitor. Que ele fica ligado aqui, ó. Entre os pinos, né? Da tomada. Esse aqui também liga no chassi. E aqui do outro pino, ó. Vem aqui, ó. Temos esse capacitorzinho aqui. Isso aqui nada mais é do que um... É um filtro, né? Filtro de rede aqui. Basicamente, né? Teoricamente, pra... É... Fazer um filtro aqui de RF. Porque se você for pensar bem, o plugue da antena, ela até... Funcionaria como uma antena, né? Mas qualquer espúrio que passaria por aqui... Esse capacitor aqui, ele tende a... A não deixar ele prosseguir aqui na televisão, né? No circuito. Mas até aqui, tá tudo igual, né? Mas vamos seguindo aqui, ó. A gente tem um nó aqui nessa fonte aqui de 220. Um lado aqui ele vai pra... Pra televisão, propriamente dito. E outro aqui... Esse outro lado aqui ele vem pra... Pras válvulas. Vou começar aqui pelas válvulas, que é um... Um pouquinho mais... Mais simples. A gente pode ver o seguinte, ó. Se... Nessa linha aqui das válvulas, se a gente somar... Todas as tensões necessárias pra ligar os filamentos... Que estão todos em série, né? Das válvulas. A gente vai chegar à conclusão que... Somando todos os filamentos, a tensão de trabalho deles... É 110 volts. Então... Isso significa que pra esse conjunto de válvulas funcionar, né? Ele acender o filamento... É... Você tem que ter uma diferença de tensão aqui nesse ponto com o chassi, no caso. 110 volts. Só que essa fonte aqui, ligada em 220, numa tomada de 220, ó. Vai entrar... Se for direto aqui, entra 220. Então a gente precisa colocar esse diodo aqui, ó. Pra ele derrubar essa tensão de 220 pra... 110. Porque ele... Como ele deixa passar só meio ciclo, né? Da... Da... Tomada. Então... Dos 220, ele passa a ter só 110. 110. Porque ele passa só metade dos ciclos. Mesmo sendo... Bifásico aqui, né? O efeito aqui vai ser o mesmo. Tem algumas regiões do Brasil que a fase é 220. Aqui em... É 220 neutro. Aqui em São Paulo, pra ter 220, por exemplo, né? Em São Paulo. Em algumas outras regiões do Brasil também é... Bifásico. 110 e 110. Mas aqui pro circuito não vai fazer diferença, não. Tá? Esses resistores aqui não tem. Lá na televisão. Porque já... Originalmente... Eu acho que já não tem isso aqui. Preciso até dar uma confirmada lá. Mas eu acho que não tem, não. Na versão de 110, acho que não tem. E... Aqui entre as válvulas aqui... Elas são todas ligadas por trilhas, né? Então eu acho que... Eu suspeito fortemente que na de 110 não precisa desse resistor. E aqui, ó... A gente pode ver que termina no chassi, né? Pra fechar o circuito. Na versão de 110, aqui, ó... Se a gente for ver... É... Entra aqui a tensão. Ela passa por aqui. Ela bypassa, né? Vamos dizer assim, esse resistor aqui. Ela é curto-circuito resistor. Então a corrente vai passar por aqui, que tem menos resistência. Como a tomada é 110, então aqui vai chegar já 110 volts. Você não precisa fazer nada. Já chega na tensão correta. Aí é só ligar as válvulas direto. Não precisa daquele diodo lá pra derrubar a tensão. Então, a gente vai ter que... Pra voltar de 220 pra 110, vai ter que retirar esse diodo aqui, que foi colocado, né? O técnico antigo colocou. Pra derrubar essa tensão. Então, a gente precisa... É... Eliminar aquele diodo. Uma coisa... Um fato curioso aqui... É que essa... Na verdade, esse esquema aqui, ela é de uma televisão que é um... É a mesma televisão, mas ela é um pouco mais rebuscada. Ela é uma versão um pouquinho mais rebuscada. Mas tem um projeto um pouco mais precioso, né? Assim, vamos dizer assim. A pessoa... O engenheiro lá, ele projetou algumas... Alguma... Alguns detalhes a mais. Então, essa televisão aqui, ela tem a versão 127 volts. Aqui na... Na oficina... Aqui é tudo 110, né? Na oficina, na minha casa, tudo 110. Mas se tiver uma instalação de 127 volts, você pode ajustar a sua televisão, nesse caso aqui, né? Só comentando... Pra 127 volts. E o que que aconteceria? Esse... Você abriria aqui, né? Esse... Essa chave aqui e a corrente de alimentação dos filamentos seria obrigatoriamente passar por aqui. Então, aqui a gente teria uma... Se tem uma corrente passando pro resistor, a gente tem uma tensão. E essa tensão, se tudo for calculado direitinho, né? E a tensão de entrada foi 127 volts. Essa queda de tensão aqui seria de 17 volts. Porque a diferença entre 110 e 127 volts. Uma vez que os filamentos... A soma deles, né? Pra alimentar eles, é 110 volts. Então, esses 27 volts a mais seria eliminado por esse resistor dissipado, enfim, né? É interessante manter sempre as válvulas alimentadas o mais próximo possível dos seus filamentos, né? Com a tensão correta. Porque se você colocar uma tensão mais baixa, ela pode perder eficiência. Ou nem funcionar. Se você colocar uma tensão muito acima, você diminui a vida útil ou queima. Pode ser até que queima a válvula, né? Mas enfim... Essa parte da válvula, então, foi resolvida. Vai ser resolvida tirando esse diodo aqui. E vamos ver a parte da televisão, né? Aqui, vamos seguir por aqui. A gente tem um resistor de proteção, tá vendo? É um resistor de baixa resistência com alta potência, de alta potência. Então, ele vai servir aqui como proteção. Mas ele não tem outras funções aqui no circuito. Seguindo aqui, a gente passa por esse diodo e esse capacitor que vai fazer uma fonte bem simples, né? Uma fonte meia onda, retificação meia onda. E aqui nós vamos ter os 220 retificados. Vai dar aí seus 300 volts, aproximadamente. Depende um pouquinho da entrada e da tensão aqui, né? A tensão aqui varia de acordo com a entrada. Mas enfim, isso aí é mais básico, né? Não tem... Agora, aqui na versão de 110 volts, é que tem um detalhe, né? Porque se você retificar 110 volts, você vai ter aqui 140, 150 volts. Essa tensão é muito baixa para você alimentar as válvulas dessa TV aqui. Essa TV aqui, eu não lembro exatamente os valores de alimentação dessas válvulas aí, mas é bem maior que 150. É de 200 volts para cima, né? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar chegar aqui com uma tensão mais alta, né? Pelo menos os 300 volts também, igual a gente viu lá em cima. Para isso, a gente... Mas é bastante comum nessa época, né? De equipamentos volvulados, amplificadores, televisão... Até como eu falei, né? Algumas televisões transistorizadas chegaram a usar esse modelo. De você colocar um dobrador de tensão. Então, você teria uma 150 volts, você... Põe um circuito dobrador de tensão e você chegaria aqui, né? Com 280 ou 300 volts. E é o que vai... É o modelo que é seguido por essa TV aqui, por essa TV da Philips. Que era bastante comum também na Philips, né? Nessa época. Como que a gente faz isso aqui? Bom, a gente vê aqui, ó, né? Seguindo para cá. Que tem o resistor de segurança. E aí... Mas a gente observa aqui que logo já tem um capacitorzinho aqui na entrada, né? Ele já faz parte do dobrador de tensão. Aqui no caso... Esse aqui eu acho que é um... Bipolar, né? Mas a gente pode colocar um apolar... Bipolar ou apolar, né? Sempre tem essa questão aí. Bipolar ou apolar... Para mim é a mesma coisa. Tem gente que... Diferencia. Mas se a gente colocar um capacitor normal aqui... Pode colocar um negativo para cá, um positivo para cá. Sem problema. No vídeo, vocês vão ver que eu cogitei a possibilidade de colocar um de 680 micro. E você vê que aqui é 400, né? Eu não tenho... Esse valor aqui eu não vou ter. Mas você... Depois eu acabei colocando um de 560 mesmo, da Epicos. Que é mais do que o suficiente, né? Esse capacitor aqui está ligado com a corrente que você vai precisar aqui fornecer. Se você colocar um capacitor pequenininho, você tem correntes pequenininhas aqui, né? No final do dobrador. Então... Mas aqui, ó... Geralmente esse capacitor de 400 aqui já é alto já, viu? Geralmente as televisões é até menor que 400 micro. 330. Tem TV até 220. Às vezes até menos. Mas aí você vai começar a ter problemas aí na corrente, né? Bom, esse aqui é um detalhe do circuito que tem que adicionar. Uma outra coisa é esse diodo aqui, ó. Um diodinho aqui que vai ligado pro chassi também. Se a gente observar aqui na fonte de 220, não tem nada aqui. Não tem nenhum diodo ligado ao chassi. Então a gente vai precisar adicionar ele. Ele faz parte do dobrador, né? No fundo é um retificador também, mas ela... A disposição aqui dos componentes torna ele um... Torna o circuito, né? Esse conjunto um dobrador. Temos aqui na sequência um outro diodinho. Esse diodinho já tem aqui, tá vendo? E esse capacitor também, que é o normal, né? Ela seria a fonte retificadora de meia onda aqui, 220. Então esse daqui a gente já tem lá no circuito. E aqui, então a gente... O que a gente vai ter que fazer? Adicionar esse capacitor aqui, esse aqui, né? Vai ter que adicionar esse diodo. E remover esse cara aqui. Eu vou fazer essas três alterações lá na TV. Eu não sei se... Eu não lembro exatamente, faz tempo que eu gravei esse vídeo. Não sei se ficou bem claro, mas eu já quero deixar aqui esclarecido o que foi feito. Esses diodos aqui, BY126, a gente pode substituir... Eu não lembro exatamente agora de cabeça as características deles, mas é... Você pode substituir ele por um N4007 normal, não tem problema nenhum. Esses aqui são retificadores normais de rede elétrica, né? Não tem nada de especial nele. E você pode observar que a televisão, ela consome pouco. Ela tem um fusível aqui de 400mm. Essa parte do circuito, né? Porque você tem ainda a alimentação da... Aqui dos filamentos. Mas essa parte aqui específica da televisão, dos circuitos da televisão, né? Ela consome pouco a 400mm. O que é razoavelmente comum em televisão branco e preto é não consumir muito. Essa aqui é uma televisão de 17 polegadas, então você vê que até uma televisão razoavelmente grande, ela tá consumindo pouco. Então você consegue colocar aqui um N4007 tranquilamente aqui no lugar desses diodos aqui. E demais é a mesma coisa. O resto da fonte é a mesma coisa. Tem um resistorzinho aqui que vai ter uma queda de tensão. De acordo com a corrente. Veja que a queda de tensão vai variar com a corrente, por isso que é uma fonte não regulada, né? Porque a tensão dela vai depender do que a televisão tá puxando de corrente. E aqui também, ó, a mesma coisa. Tem resistorzinho, queda de tensão. Aí aqui nós temos um resistor maior, vai ter uma queda de tensão maior, apesar de que a queda de tensão também depende aí da corrente, né? Mas isso aqui provavelmente... Com certeza, né, o projetista fez essas verificações pra ter a tensão correta aqui na final. Eu não tenho essas tensões aqui comigo. Mas enfim, né? Essa aqui é a fonte. Essa parte aqui da fontezinha é a mesma coisa. Os capacitores, inclusive... Inclusive esse resistor em conjunto com esse capacitor aqui faz um filtro passa-baixa, né? Tentando fazer o ripple tender a zero. Mas enfim, aqui já outros detalhes. Eu vou fazer isso então. Adicionar esse cara aqui. Esse outro aqui também. E remover esse diodo. É isso que vai ser feito aí no decorrer do vídeo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que alargar um pouco aqui, tá? Vou pegar uma broquinha aqui e largar esses furos. As trilhas já não existem mais, né? Eu vou ter que fazer um jumperzinho daqui pra cá. Aqui é a entrada de rede, ó. E aqui é um jumper que vai lá pro diodo. Esse aqui é um diodo. Diodo e um capacitor em paralelo. Então eu vou colocar ele aqui. E eu também tenho que colocar o diodo que fica aqui, ó. Que foi retirado. Tá vendo? Ele não tá aqui. Eu vou colocar ele de volta. Aqui, ó. O de cima aqui, ó. O 415 ali, ó. Esse 416, ele tá aqui. Ele tem dois juntos. Talvez até eu vou trocar. Eu vou trocar esse cara aqui, ó. Custa nada, né? E vou colocar esse outro cidadão aí. E aqui por esse outro lado aqui eu vou ter que jogar no terra. Fazer um jumper pro terra. Porque na... Quando a versão... Quando é uma TV versão... 220 volts. Ele não... Esse diodo ele não liga no terra, né? Ele vem aqui pra... Vou tirar aqui, ó. Ele vem... Provavelmente ele vem com um fio. E ele vem pra cá, ó. Ele não existe esse diodo voando aqui, ó. Esse aqui foi uma adaptação que fizeram. Inclusive eu vou ter que tirar ele daqui. E ligar aqui pra cá direto. É isso aí. Não tá muito difícil, não. Vamos colocar aí... Vamos ver se... E aí depois eu vou fazer um teste pra ver se ela vai ligar, né? Em 110. Ligando aí a gente já começa a dar continuidade aqui. E aí já vai desenrolando o serviço. Porque até agora a gente não saiu muito do lugar, né? Quer dizer, saiu, né? Porque a gente fez uma análise do circuito. Fez alguns testes. Já liguei em 220 e viu que tá funcionando. Viu que esse capacitor aqui... Esse resistor aqui que tá zoado aqui, ó. Ele que tava fumegando. A gente evoluiu, sim. Mas vamos logo... Que eu quero mexer aqui na TV logo. Bom, eu fiz aí a adaptação pra gente testar. Acabei colocando um outro capacitor, um de 560. Acabei guardando aquele outro. Eu queria não guardar aquele outro, né? Só pra gente testar aqui. Só pra gente testar aqui. Eu fiz aqui, ó... As trilhas. Eu fiz bem, mais ou menos. Só pra... Só pra gente fazer um testezinho mesmo. Porque depois isso aqui eu vou... Essa placa eu vou ter que desmontar. Aqui no lugar do capacitor eu até pensei em por esse cara aqui, ó. Eu vi no esquema, esse capacitor é de 470. Não é de... 1000 não. 1000 é o... A posição dele. Ia por esse aqui, mas 200 ia ficar muito perto, né? Da... Tensão. Uma marca meio esquisitinha, então... Esse aqui é Epicos, né? E vamos lá. Vamos preparar aqui um multímetro que eu esqueci. Pra gente ver se a tensão vai dar. Aqui, infelizmente, a... Nessa placa é feita ao contrário. Ele podia... Esse... Diodo, ele podia estar invertido. Aí a gente já ligava direto aqui. Mas eles colocaram o diodo assim. Aí daqui tem que ligar pra cá. E daqui ele liga pro terra aqui nesse jumper. Uma bobeada aí da Philips, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos prender aqui, ó. Aí. Bom, vamos ligar primeiro, né? Pra ver se ela vai... Ah, eu não fiz aqui as válvulas. Tudo bem. Ela não vai acender as válvulas, né? Parece que funcionou. Ó lá. Caramba, 311. 311. Dobrou bem, hein? Ó, eu fiz a adaptação aqui. Bem gambiarrenta por enquanto. Porque depois eu vou desmontar isso tudo, né? Então não adianta fazer muito, beleza. Eu queria pelo menos que a gente visse se ainda está sintonizando. Aquele resistor de 820 não está aberto, não. A gente podia até medir a tensão. Eu não queria... Aqui já está no mínimo volume. Eu não queria colocar muito esforço numa coisa que não vai funcionar, entendeu? A gente viu que está bem... Bem ruim as carcaças aqui da... Provavelmente por maresia. Não vai, então. Aqui é a retificadora de alta. Ela está bem oxidada, mas eu acho que não é esse o problema principal. Ela até tem alguma coisa aqui, ó. Dá pra gente perceber, ó. Ela faz uma faisquinha. Mas ali, ó. O ponteiro não deflete. Então a gente deve ter uma tensão muito baixa aqui, ó. Se a gente for ver aqui também, ó. Aqui, ó. Também a gente não consegue medir nada. Pode ser que o horizontal ele não está oscilando direito. Pra dizer a verdade, pode ser que não está oscilando em nada. Então a gente vai ter que fazer uma revisão aqui nesse horizontal aqui. Dar uma olhada no capacitor de horizontal, né. De largura. Deixa eu desligar ela aqui. Opa. De repente pode ser a válvula também retificadora, né. É mais difícil. Acho que é mais fácil alguma coisa no horizontal. Ele deu um estralinho uma hora, né. Aí o capacitor ele está... Ó, capacitor aqui, ó. Esse verde aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó. Está umedecido, né. Provavelmente vazou o óleo nessa... Brincadeira. Do outro lado ele... Não. Tá ok. Vou experimentar trocar esse cara. Que ali a gente deveria até ter feito, pra dizer a verdade, né. Porque esses capacitores óleos aí são terríveis. A gente vai fazer isso aí. Eu vou dar uma... Eu vou trocar ele. Aí é só o estado do cidadão, cara. Isso aqui também seria interessante a gente trocar. Mas eu quero fazer um teste primeiro no capacitor. Aqui é o seguinte. Eu não consegui o capacitor aqui. Eu tenho todos os tipos de capacitores. Infelizmente esse daí específico eu não tenho. Se eu quiser vou ter que comprar. Apesar que eu vou ter que praticamente desmontar isso aqui, né. Então não tem problema. Pra gente testar a gente consegue fazer um teste rápido aqui. Vamos ligar? Eu tenho que passar essa... Eu tô ligando direto na tomada essas válvulas. Filamento. Eu tenho que passar por um resistorzinho pra eu não acender tanto. Acho que aquele branquinho de 56 ali vai servir. Opa! Não é que funcionou? Legal, hein. Vou até colocar aqui um... Alguma coisa transmitindo. Tá fora de frequência. Ah, mas não tô conseguindo ajustar a frequência não. Não consigo ajustar a frequência. Ah, mas o tubo tá bom, ó. A gente já conseguiu testar o tubo. Ele não tá ruim, não. Bacana, hein. Que bacana. Mas é isso aí, turma. Eu vou... Acho que por esse... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse vídeo aqui em duas partes, tá. Vou desligar ela aqui. Deixa eu até... Vou subir um pouco o volume. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. E a segunda parte vai ser só emperequetando. Emperequetando, né. É modo de dizer, né. Porque vamos limpar aqui. Vamos limpar, vou desmontar tudo. Trocar capacitores, né. Mas isso, como vai ficar muito longo. Muito demorado. Como vai ficar muito demorado, eu vou... Fazer em duas partes. A gente já viu que ela funciona, né. Que ela tem perfeitas condições de funcionar. Tá aí, né. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E estejam... Esperando pela segunda, né. Eu acho que vai ser bacana. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Ver se vazou ou não. Então... Só um pouco, né. Esse capacitor aqui não aguentou, não. Então, turma, valeu. Obrigado. E até... Para a parte 2 dessa TV, hein. Valeu, obrigado. Coloquei uma transmissão. Apesar que a gente pode... Pode ser que eu precisei refazer esse ajuste. Porque eu vou trocar o capacitor ali, tá. Só para como curiosidade mesmo. Aqui eu vou mexer no... No ajuste. Aí. Vamo lá. Vamo lá. Será que tá mexendo? Será que tá mexendo? Acho que tá, né. Caramba. Será que é para o outro lado? Opa. Aí. Agora a gente pega o vertical. Esse botão aqui não vertical. Ah, não vertical. É. Esse botão aqui não vertical. Bom. Tem um ajuste aqui atrás, né. Tá. Pode ser que ele tá sem sincronismo, viu. Tá. Tá aí. Não tá com sincronismo bom, não. Então minha recepção não tá boa, né. Vamos ver se a gente melhora essa recepção aqui. Saiu. O sincronismo dele definitivamente não tá bom, não. Mas aí, ó. A gente consegue ver que... Bom, também tá faltando alguns capacitores, né. Aqui. Mas, ó. Que legal. A gente já sabe que a... Que a televisão está completamente recuperável, tá vendo. Muito bacana, né. A gente consegue ver se não... Neio.